Olá, eu sou professora Graça, vou lecionar disciplina de matemática para os alunos do terceiro ano do Colégio Amaus. Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, estou aqui para dar continuidade às videoaulas da professora Ana Paula. Começarei fazendo a correção das atividades que ela deixou aqui, combinado? Ela deixou algumas páginas do livro de vocês e também pediu que vocês enviassem cinco questões sobre perímetros sem resolvê-las para o colégio. Ainda não recebemos, assim que eu receber, eu coloco aqui, como eu fazia com as nossas aulas de língua portuguesa, tá bom? Vamos iniciar. Na página 242, antes tem uma explicação do uso da fita métrica, que por ser um instrumento flexível, possibilita que a gente meça várias partes do nosso corpo. Então, é um instrumento muito usado, né? Um objeto muito usado pelas costureiras. Pode medir cintura, altura, comprimento do braço, da mão, largura da cintura, largura da mão, né? Então, quem já põe uma costureira e tirar medidas para fazer uma roupa sabe disso. Logo após, tem uma malha quadriculada que não está muito visível aqui. Estão inseridas nela algumas figuras geométricas, triângulo, paralelogramo, mozângulo, retângulo e quadrado, com as seguintes atividades. Lá na página 243. Use a régua para medir os lados do triângulo. Quanto mede cada lado? Dois e três centímetros. Acredito que cada um pegou sua régua e fez a medição certinha. E quantos lados tem esse triângulo? A própria palavra já diz triângulo, né? Três lados. Os lados são iguais? Não. Nós vemos que eles medem dois e três metros. E qual que é a soma dos lados desse triângulo? Sete centímetros. Ao medir as linhas do contorno de uma região triangular, você pode encontrar o perímetro dessa região. Você encontra o perímetro. Qual é o perímetro do triângulo que você acabou de medir? Sete centímetros. Se a soma dos lados deu sete centímetros, soma dos lados de uma figura, nós chamamos de perímetro dessa figura. Considerando que cada quadradinho da malha de um centímetro corresponde a um metro, encontra o perímetro dessa região. Qual é o perímetro das outras regiões planas ilustradas? Quanto mede cada lado do quadrado? Cada lado do quadrado mede dois metros. Qual é o seu perímetro? Oito. Como que eu achei isso? O quadrado não possui quatro lados iguais? Se cada lado mede dois, eu posso fazer a soma. Dois mais dois mais dois mais dois. Ou dois, que é quanto mede o lado, vezes o número de lados. Duas vezes quatro, oito metros. Então, tem duas possibilidades de se achar o perímetro. Registre aqui as medidas do lado do trapézio. Três, quatro, três e seis metros. E o perímetro? Três mais quatro, sete. Mais três, dez. Mais seis, dezesseis metros. Quando você fez esse cálculo? Resposta pessoal. Aqui eu fiz somando os lados. Mas se eu quisesse fazer assim, olha, três vezes dois, mais quatro, mais seis. Poderia também, chegaria ao mesmo resultado, tá bom? Dando continuidade aqui, olha. O retângulo possui dois lados maiores e dois menores entre si. Escreva a medida de um dos lados maiores do retângulo. Quatro metros. E os menores? Dois. Usando a multiplicação, descubra o perímetro desse retângulo e escreva. Então, eu peguei quatro vezes dois. Vocês observam aqui, olha. Quatro vezes dois. Mais dois vezes dois. Oito mais quatro. Doze metros. Aí pediu para calcular o perímetro do paralelogramo. É paralelogramo mesmo, tá? Indique as medidas dos seus lados e registre a operação que você usou. Para encontrar o perímetro. Eu usei essa, olha. Quatro vezes dois. Mais dois vezes dois. Quatro vezes dois são oito. Mais quatro. Doze metros. Compare o perímetro do retângulo com o perímetro do paralelogramo. O que você descobriu? As duas regiões planas, tanto do retângulo quanto do paralelogramo, têm o mesmo perímetro, possuem o mesmo perímetro. Na malha quadriculada, costumam retângulos e trapézios com as medidas indicadas. Acredito que vocês usaram a régua de vocês para fazerem essa atividade. Lembrando que cada quadradinho respondia a um centímetro. Então, olha aqui, retângulo primeiro, segundo, medida da base e medida do segundo da base. Medida da altura do primeiro, da altura do segundo e do contorno. Deu dez. Do segundo deu doze. Depois do trapézio. Primeiro trapézio com medidas das bases cinco e três e altura três. Medida do contorno deu catorze. O segundo trapézio com as medidas quatro e dois da base e dois metros de altura. Centímetros, me perdoem, deu dez centímetros. Eu deixei registrado aqui os desenhos das figuras planas numa malha quadriculada. Eu não sei como vocês fizeram, se vocês fizeram a malha quadriculada também, devem ter feito no livro de vocês, né? Aí eu deixei aqui o retângulo, os dois retângulos e os dois paralelogramas. Construa na malha quadriculada três quadrados com as medidas indicadas. O primeiro quadrado com dois centímetros de lado e com quatro lados. O segundo quadrado com quatro centímetros de lado e com quatro lados. E o terceiro com cinco centímetros de lado e com quatro lados também. Aí a medida do contorno do primeiro deu oito centímetros. Do segundo, dezesseis. E do terceiro, vinte. Aí aqui eu deixei registrado o desenho também. Eu não sei como vocês fizeram também aí. Deixei aqui pra vocês virem o que vocês teriam que fazer, fazer a medição certinha. Combinado? Correção da página 245. Tava escrito lá sim um texto pra gente ler. O contorno de uma região quadrada é encontrado multiplicando-se a medida de um dos seus lados por dois. Olha aqui, o quadrado. Ele não tem quatro lados iguais? Então, vou multiplicar com quatro vezes dois. Mais quatro vezes dois. Porque vai dar de cc. Quatro com mais quatro, oito. Mais doze. Oito, doze. Com mais doze, dezesseis. Encontramos o contorno de uma região retangular somando as medidas de seus quatro lados. Olha aqui esse retângulo. Eu deixei como exemplo. Tem cinco centímetros de altura e dez de largura. De comprimento, né? Olha aqui. Os dois lados paralelos têm cinco. E esse lado aqui e esse têm dez. Então, a gente pode somar tudo também ou fazer cinco vezes dois mais dez vezes dois. A gente chega no mesmo resultado. Resolvendo problemas lá na página 246. Vamos ler direitinho e prestar atenção aos dados que o problema nos dá. Um pedreiro vai colocar rodapé em uma sala deixando apenas a porta como indica a figura. Vocês estão vendo? Está colocando. Ele vai deixar só o espaço aqui da porta. Sabendo que cada quadradinho corresponde a um metro, calcule a quantidade de rodapé em metros que o pedreiro deve usar para contornar a sala. Cada aqui corresponde a um metro. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vamos ver aqui quanto que deu? Treze metros. Por quê, professora? Porque eu somei esse aqui também. Então, eu somei cada lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Qual o contorno do terreno que tem doze metros de lado? Um terreno tem doze metros de lado. Vai ser quarenta e oito metros. Porque o terreno tem quatro lados, né? Então, ele tem quarenta e oito. Então, eu vou somar doze mais doze, mais doze, mais doze, mais doze, ou multiplicar. Doze vezes quatro. Eu obtenho o mesmo resultado. Agora, lá na página 246 ainda, vamos fazer mais problemas. Quantos metros de arame são necessários para cercar esse terreno? Considerando que a cerca terá três voltas. O terreno tinha quantos metros aqui, gente? Quarenta e oito. Então, quarenta e oito vezes três. Quanto que dá? Cento e quarenta e quatro metros. Seu domínio deseja murar seu terreno que tem doze metros de largura e trinta metros de comprimento. Qual o comprimento do muro do terreno? Trinta, né? Mais trinta, mais doze, mais doze. Ou doze vezes dois, mais trinta vezes dois. Deu oitenta e quatro metros. Com um metro e meio de tecidos, o alfaiate faz uma camisa. Com a peça de quinze metros, quantas camisas iguais poderão ser feitas? Ele vai multiplicar um e meio de tecido, ele faz uma camisa. Ele quer fazer quinze. Então, quantas camisas que eles vão fazer? Dez. Se a gente dividir quinze por um e meio, a gente acha dez. Vocês ainda não sabem fazer essa divisão com vírgulas, divisão de decimais. Mas vocês, posteriormente, vão aprender esse conteúdo também. Agora, lá na página 247. Fernanda precisa de dois metros de renda para enfeitar seu vestido. Ela já tem um pedaço de sessenta centímetros de renda. Quanto ainda falta? São dois metros, né? Se ela já tem sessenta centímetros, quanto falta de sessenta centímetros para a gente chegar a dois metros? Aí vai ser dois menos sessenta. Que vocês também ainda não sabem fazer essa operação com decimais. Mas se um metro tem cem centímetros, dois metros tem duzentos, né? Então, falta um metro e quarenta centímetros. Se eu somar os quarenta centímetros com sessenta, vai dar um metro. Um metro com mais um metro, dois metros. Medindo trajetos. Aqui, gente, eu registrei uma resposta minha. Mas aqui seria uma resposta pessoal de cada um. Nós vamos fazer juntos lá na página 247. Qual a distância aproximada entre sua mesa e a porta da sala de aula? Alguns alunos sentam mais próximos, né? Da porta. Outros sentam mais distantes. Então, mais de um metro de distância. Com certeza, todos os alunos do terceiro ano tinham mais de um metro de distância da porta. Por visto que a nossa sala de aula é grande, né? Espaçosa. E entre sua mesa e o quadro? Também os que sentam na frente ficam mais próximos. E os que ficam mais atrás ficam mais distantes. Mas, aproximadamente, entre dois metros, dois metros e meio, um metro e meio também. Então, eu dei aqui uma medida aproximada. Cada um aí vai se posicionar de acordo com o lugar que senta. Por exemplo, eu lembro que o Tales se sentava lá atrás. Então, vamos imaginar Tales. Mais de três metros, né? A Larissa, o Raí, sentavam na frente, não estavam mais próximos. A Júlia também sentava na frente. Tinha outros que sentavam mais atrás. Aí, vocês fazem uma estimativa em mais ou menos de quanto era a distância entre a sua carteira e o quadro. Você se senta mais próximo da porta ou do quadro de giz? Nosso quadro não é quadro de giz, né? É um quadro de pincel. Resposta pessoal também. Alguns vão colocar que sentam-se mais próximos, outros mais distantes. Usando o metro articulado que você montou, todo mundo que pegou o livro de vocês, no fim, tinha o metro articulado para ser montado. Eu estava pedindo para medir suas estimativas, porque nós fizemos aqui uma possibilidade, quer dizer, mais ou menos quantos metros. Então, como nós não estamos com aulas presenciais, eu deixei aqui uma sugestão. Então, tente medir a distância de onde você faz as suas atividades e algum lugar em sua casa. Por exemplo, se é uma mesa no seu quarto, meça dessa mesa até a porta. Ou então, meça dessa mesa até outro espaço na casa de vocês. Aí é uma resposta pessoal também, tá bom? Então, gente, hoje eu encerro nossa videoaula por aqui. Eu estou deixando aqui algumas páginas do livro de vocês para fazer. Tá tranquilo também. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, deixe um xizinho lá, que na próxima videoaula, fazendo a correção, a gente tira todas essas dúvidas, combinado? Além disso, tem uma lupa aqui, olha, que vocês vão fazer uma pesquisa para mim. Procure saber e escreva o que podemos medir usando a unidade do quilômetro. O que a gente mede com o quilômetro? Que é a próxima unidade, a próxima unidade de medida que nós vamos aprender. A gente mede o que com o quilômetro? Procure saber e registrar aí, combinado? Então, gente, eu deixo aqui um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Eu peço a Deus que abençoe você, que abençoe a sua família. Até a nossa próxima videoaula e lembre-se, juntos no caminho certo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho